Na região Nordeste, para Leste, um homem que, para a Justiça do Estado de São Paulo, deveria estar atrás das grades, foi preso em Governador Valadares. A prisão aconteceu durante uma ação da Polícia Militar Rodoviária, na BR-259. Os militares o abordaram dentro de um carro de passeio de cor branca, onde apreenderam maconha, pasta base de cocaína, comprimidos de êxtase e mais de R$ 7 mil. No momento em que avistamos um veículo Ford, com dois ocupantes, e baseado na devida suspeita, efetuamos as buscas, inclusive, no momento da busca veicular, localizamos no porta-luvas uma arma de calibre 9mm, de fabricação israelita. Ela estava municiada com 12 cartuchos, e mais um outro carregador reserva também com 12 cartuchos. Já no console, uma pochete, localizamos drogas, localizamos dinheiro, mais de R$ 7 mil apreendido. É procedência duvidosa, ele não teve como fundamentar tudo aquilo. O condutor tem até, inclusive, o crime de poste ilegal de arma de fogo. O passageiro, ele é do Estado de São Paulo, nos apresentou ali uma CNH, e após uma conferência, vimos que era estatável em um documento falso. E, mediante as pesquisas informatizadas, pudemos constatar que ele estava em seu desfavor com a ordem judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até do crime de estupro de vulneráveis. As pesquisas informatizadas,